Ah, ah, ele voltou, hein? Ha, ha O mais saudável do Nordeste É o Kev Anota a placa e não esquece Dentro do meu barraco Vai ganhar um presentinho Eu patrocino o bronze dela Só com o jogo do Tigre Jogando essa bunda Eu viajei na rabadeira Ela é amante do perigo Só gostar de quem não presta Ei, bebê, eu só quero os que tá de pé De nada Vou rebolar gostoso pros menor que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento pra xereca Vou rebolar gostoso pros menor que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento pra xereca Sento com a buceta, sento, sento pra xereca Sento com a buceta, sento, sento pra xereca Deve nobi Quebrando todas as balanças de Recife O verdadeiro Mais um aqui Dentro do meu barraco Vai ganhar um presentinho Eu patrocino o bronze dela Só com o jogo do Tigre Jogando essa bunda Eu viajei na rabadeira Ela é amante do perigo Só gostar de quem não presta Ei, bebê, eu só quero os que tá de pé Então vou rebolar gostoso pros menor que tá de pressa Vou rebolar gostoso pros menor que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento pra xereca Sento com a buceta, sento, sento pra xereca Sento com a buceta, sento, sento pra xereca Vou rebolar gostoso pros menor que tá de pressa Vou rebolar gostoso pros menor que tá de pressa Sento com a buceta, sento, sento pra xereca Canto, canto pra você da cento cento pra xeraca Canto, canto pra você da cento cento pra xeraca Reve no fim, quebrando todas as balanças de Recife O verdadeiro, a verdade Mais uma que explodiu